Eu vou te explicar agora porque eu vendi todas as minhas ações na bolsa. Sim, pode não parecer o melhor momento, pode parecer desespero, mas eu tenho uma justificativa muito boa porque eu fiz isso. A realidade é que eu não estou vendendo todas as minhas posições para deixar de ter ações. Já quero setar a expectativa logo no começo de vocês. Não vou colocar tudo em criptomoeda, não sou maluco. Eu só vou realocar esses ativos de uma maneira muito, muito mais eficiente do que a maneira que eu fazia antes. E eu espero que ao final desse vídeo você leve isso como uma lição de vida sobre praticidade, eficiência na hora de investir. Porque muitas vezes a gente pode se achar melhor do que a gente é, principalmente quando a gente fala de investimentos. A gente pode achar que a gente escolhe a ação muito bem, muito acima da média, mas na realidade eu vou ser tão medíocre como qualquer outra pessoa. E para você falar que eu não estou mentindo, eu estou aqui com o meu celular e eu estou gravando a tela para vocês mostrando que eu vendi realmente todas as minhas ações. Então eu entrei aqui na corretora do Banco Inter, que é o banco que eu utilizo para comprar ações, e mostro aqui que eu vendi tudo, tudo, quase tudo na realidade. Existem algumas ações que eu vou vender só no mês que vem por causa de isenção de imposto. Eu vendi até R$21 mil nesse primeiro momento e depois eu vendi o resto no próximo mês para eu não pagar impostos. Mas por que eu estou fazendo isso? Eu estou maluco? Eu estou querendo investir tudo em criptomoeda, em renda fixa? Na realidade eu tenho uma justificativa muito melhor para essa ideia e eu espero que vocês levem em consideração para aplicar nos seus investimentos. Porque eu diria que eu vou usar a estratégia agora que mais se comprovou ao longo do tempo e com certeza é a melhor e mais prática estratégia para quem quer investir sem gastar muito tempo, muita energia e até mesmo não precisa ter tanto conhecimento do mercado. Eu por muito tempo trabalhei no mercado financeiro, então eu conheço muito bem, sei das sujeiras que tem lá dentro, sei das partes boas também, mas a realidade é que hoje eu não tenho mais tempo com o canal, com o meu outro trabalho, eu não tenho mais tempo de ficar olhando meus investimentos. E ficar analisando empresa por empresa, você vai ver que antigamente eu escolhia a ação, escolhia dedo a ação, ia lá, comprava a ação, só que hoje eu não tenho a paciência de ficar entrando, vendo o lucro da empresa, vendo estar sendo bem administrada, acompanhando todos os indicadores de mercado para que ela ocorra bem, para eu ser realmente um sócio ativo daquela empresa. Por que essa ideia é quando você investe? Você investe pensando em ser sócio. E eu não estava mais com essa cabeça, eu não queria mais entrar todo trimestre, entrar, rever minha posição, ver se está tudo certo. Às vezes uma posição minha caía muito e eu não entendi o porquê, não tinha vontade de procurar o porquê. E eu falei, cara, já chega, vou vender todas as minhas ações, porque não estou dando conta e não quero também ter que dar conta. Eu quero gastar meu tempo com coisas que eu gosto, com minha família, com o trabalho aqui na produção de conteúdo. E isso até me rendeu um vídeo agora. E o segundo motivo para eu ter vendido completamente, quase tudo pelo menos, é facilidade na declaração de imposto de renda. Para quem não sabe, você sempre que compra ou vende uma ação, você tem que declarar no seu imposto de renda, na folhinha lá deles. E tem um problema muito grande que eu enfrentei da última vez, que eu tive cadastração por ação que eu tinha, o preço médio dela. Então isso foi um trampo gigantesco que eu tive. Eu tive que comprar mais de dois anos de nota de corretagem, pegando o preço, calculando a média. Eu não utilizei nenhum software, então fiz tudo na mão, tendo chance de incorrer muito erro. E eu falei, cara, é tanta ação, eu tenho aqui mais de 20 ações, que absurdo. Então por que eu não paro e penso de uma maneira mais prática e simples de investir? Que com um ativo apenas, eu pudesse declarar esse único ativo no imposto de renda e talvez eu tenha um retorno maior do que o mercado, maior do que a média das pessoas que ficam escolhendo a ação manualmente. Então foi essa estratégia que eu segui. Eu decidi vender todas as minhas ações para comprar apenas ETFs. Quando eu falo ETFs, comprar mil ETFs, comprar 10 ETFs, eu vou investir apenas no ETF da Bolsa Brasileira e no ETF da Bolsa Americana. Vou ter um ETFzinho também, uma pequena parte do ETF da Europa também, mas a ideia é manter minhas duas maiores posições, sendo o ETF da Bolsa Brasileira e da Bolsa Americana. E por que eu estou fazendo isso? Isso foi uma estratégia também adotada pelo maior investidor de todos os tempos. Sim, o Warren Buffett, ele adota essa estratégia, ele indica para todos os investidores. O Warren Buffett tem uma aposta muito famosa que ele fez com um fundo de investimento uma vez e ele ganhou essa aposta de lavada. Primeiro, um fundo de investimento, para você entender, é basicamente uma empresa que tem como sua principal função alocar seu capital. Então você dá o seu dinheiro para eles e eles vão investir por você. Então esses profissionais do mercado, os gestores de fundos, vão escolher os melhores ativos que eles acham que mais vão se valorizar ao longo do tempo, de acordo com a estratégia que eles definirem. A grande sacada é, a gente incorre muito dia rumando ainda. Então se você comprar um ETF que basicamente replica a estratégia, replica os ganhos do mercado, você tem um retorno muito mais consistente no longo prazo do que você aplicar num fundo de investimentos, por exemplo. Então é melhor você ter um retorno na média do que você tentar superar o mercado de alguma estratégia. Por muito tempo eu tentei mesmo superar o mercado e não consegui. E isso me deixou muito triste, porque assim, eu via que o mercado estava andando consistentemente, uma volatilidade muito menor, enquanto minha carteira estava ali na sua loucura e estava me fazendo muito mal no geral. Então voltando à aposta que o Warren Buffett fez, ele fez uma aposta contra um gestor de fundos de investimentos. Nisso ele apostou um milhão de dólares, que em 10 anos o ETF da Bolsa Americana, o S&P 500, iria performar melhor que os fundos dele. Então eles mediram ao longo de 10 anos e claro que o Warren Buffett ganhou, porque a estratégia já se replicou por muito tempo. Não vai ser agora que a estratégia ia falhar. Então por 10 anos o Warren Buffett, o índice da Bolsa Americana, performou melhor que o fundo de investimento do setor. Se você pegar essa teoria e aplicar tanto na Bolsa Brasileira quanto na Bolsa Americana, o índice da Bolsa normalmente ganha da maioria dos fundos de investimento. Se eu não me engano são mais de 2% só que conseguiram superar ao longo dos anos o índice da Bolsa Brasileira ou americana. Isso quer dizer que é muito mais prático e muito mais fácil que você invista apenas no índice da empresa americana. Ah, mas e se eu escolher o fundo de investimento correto que performou melhor nesses 10 anos? Ele não vai continuar performando melhor? Primeiramente, tem uma frase no mercado que é muito famosa que os retornos passados não garantem retornos futuros. Então provavelmente só porque ele ganhou da Bolsa num dia não quer dizer que no futuro ele vai ganhar de novo. O outro ponto é que esse fundo de investimento é uma empresa também. Como qualquer empresa, essa empresa pode sofrer com problemas internos e você vai estar sujeito ali ao que acontecer internamente na administração, troca de estratégia, etc. E o pior de todos é que você tem taxas muito mais altas que no longo prazo se tornam quase muito difíceis para você ter um retorno sustentável com o tanto de taxa que tem no fundo de investimento. É o famoso 2 com 20. A gente tem 2% de administração com 20% de performance. Ou seja, você vai custear todo o custo da administração, dos profissionais, que vão ter esses 2% da taxa de administração e além disso o fundo recebe uma performance. Se ele performar muito bem, 20% ele vai cortar de você e vai ficar com ele para eles ganharem os bonuzinhos do final do ano. E eu faço isso com muita propriedade porque eu já trabalhei muito perto dessas pessoas. Fundo de investimento é onde está o maior pagamento de salário do mercado. É onde você jovem consegue tirar muito dinheiro porque é um mercado bilionário, é um mercado que tem altas taxas ainda. E é um mercado que você, como estudante de economia, poderia atuar ou não. Então qual foi a ideia? Eu por um tempo já transitei, já investi em fundos de investimento, já investi em ações, já investi nos dois. Só que hoje eu falei, cara, eu preciso de algo prático, tanto para a minha declaração de imposto, quanto para a minha praticidade no dia a dia. Então qual foi a minha nova estratégia? Porque eu vendi todas as minhas ações, vendi tudo para comprar apenas ETFs e para eu investir mês a mês no mesmo ETF, sem ter que fazer a escolha de uma ação. Eu já estou investindo num cardápio muito grande de ações que automaticamente vai se rebalanceando conforme o tempo. Então, por exemplo, se uma ação ali, por exemplo, a Vale, que é uma das maiores empresas que representa de um índice Bovespa, se ela por acaso falir ou vier a falência, eu não vou perder tudo que eu tenho. O índice vai se rebalancear, a próxima empresa da lista vai se tornar a primeira e a gente tem esse balanceamento constante que eu não vou precisar ficar olhando o mercado, não preciso ficar olhando a empresa em empresa, é muito mais prático. E as taxas também, existe uma taxa de administração, não existe taxa de performance, mas essa taxa de administração, é claro, ao longo do tempo ela continua sendo mais vantajosa do que você comprar a sua própria ação, porque provavelmente você vai ter retornos melhores comprando o índice da Bolsa do que escolhendo as próximas ações. E os economistas comportamentais falam, qual que é a melhor dica para uma pessoa que está começando a investir agora, ou já é um investidor, e quer adotar essa nova estratégia de comprar a sua ETF? Desliga todo o conteúdo que você consome sobre finanças, apenas invista no ETF ao longo dos anos, sem parar, sempre continue investindo e não venda, que isso vai ser muito sustentável para você no longo prazo, muito mais do que ficar assistindo um vídeo no YouTube, recomendando ações e as melhores ações que vão existir ao longo do tempo. Isso além de gerar estresse e ansiedade, não vai te gerar melhores retornos. E é isso, conseguir te vender a ideia que investir em ETF é muito melhor do que ficar comprando a ação? Isso é o que eu chamo de minimalismo financeiro, é a praticidade de investir, de você ter uma conta em um só banco, que esse um só banco você tem investimentos, produtos únicos e diversificados, e de uma forma que você tenha retornos consistentes ao longo do prazo. Tão simples quanto isso. Se eu pudesse resumir esse vídeo em uma frase é, invista em ETFs, não compre ações picadas, é muito mais prático, muito mais simples, você vai ter tempo para a sua família e é muito mais seguro. Por esse vídeo é só e tchau!